A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, por exemplo, você está com as pessoas, trabalhando, ajudando, com as semelhanças, assim como você me ajudou, estou fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. Então, as conversas são exatamente isso. Independência de qualquer coisa, de fé, de religião, qualquer coisa. Eu estou aqui para ajudar o outro, né? É um ser possível, né? É um ser importante. A gente falou que as pessoas são muito brilhantes, que é bem que você pode, muito importante, através de votos, e as pessoas em geral. Exatamente. Então, as pessoas são muito importantes. Conta o que é isso, que é aquilo dentro do negócio, ver o povo. Vários, depois de ler a pergunta. Várias experiências. Eu tenho experiências todos os dias. Eu abriendo todos os dias. Cada dia que eu vim aqui, eu abriendo. Por todos. A gente promete que nós conseguimos. Só vou saber como acontece. Então, pode falar. E qual é a... A gente está aqui a jaca, né? É importante cantar, Então, a gente está aqui. E o que acontece. Então, como você acha que a jaca ajuda, o negócio ampliamente, sim? Ajuda, ajuda o negócio a despertar mais rápido, para que a gente tenha cuidado com aquilo. Porque a gente, a gente ama os resultados muito fáceis. Nós temos o nosso poder, a liberdade, mas o problema é a gente ficar. Mas fica, a inteligência está lá. A gente sabe o que a gente é. A gente sabe o que é que a gente busca, a procura. A partir do momento que a gente busca, a gente procura, a gente acaba apenas lembrando o que a gente já sabe. Entendeu? Muita gente vive achando que é o que a gente está aqui. Então, nós não somos só. Nós estamos no só. Entendeu? Não dá pra ver. A gente está aqui na verdade e na verdade. A gente está aqui na verdade e na verdade. Conta um pouquinho que a gente está aqui na verdade. A alegria, felicidade. Feliz. 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 O professor pode ter que falar muito bem, porque tem a boa coletão. Gostei. Um comentário aí. Batiou um processo que é completo, que a gente tem o que é nosso ego, mente, inteligência, inteligência espiritual, inteligência espiritual, ego, 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 ego e falso. Nós estamos aqui na plataforma do ego falso, dependendo da nossa identificação material. Trabalhando para melhorar isso. É um treinamento intenso, porque cada dia nós temos encontro com esse nosso falso ego, com a nossa identificação, que faz sofrer. Nós ficamos identificados. Por exemplo, se alguém nos glorifica, nós, oh, que legal, que legal, que legal. É falso ego. E se alguém nos xinga, ele fala, poxa, que liderado. Ele não xinga, porque eu sou, porque eu sou tal. Então, na mesma forma como nós devemos trabalhar essa identificação ruim, também é boa. A gente deve ver tudo como natural. Porque, de fato, a alma só glorifica Cristo e a alma não xinga quem. Então, não tem ninguém que nos olha porque ela serve de Cristo. E a alma do alma é um Cristo. Então, nós temos como dever trabalhar esse sentimento. Se alguém nos glorifica, é um serviço para Cristo. Nós aceitamos o presente da Cristo. E, se alguém nos destrata, nós vemos como uma falta de visão espiritual. Estraventa no corpo. Nós vamos dar aulas espirituais e não podemos ser destratados. A pessoa se destrata, a pessoa se destrata, ela funciona. Então, nem sempre nós vamos reagir, assim, com carinho. Mas nós podemos trabalhar e segurar esse sentimento que vem a nós, quando alguém nos destrata, para poder pensar melhor, como reagir com outra pessoa. Como vai essa pessoa, salte bom, algo acima disso. E, se eu sou amigo, ele dizia que, aí a gente tem razão para ser pernitio. E, diz assim, é verdade. O livro me deixou de ter razão para ser pernitio. Então, o que é a situação? A gente vê pra isso. A minha graça é uma aula, 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 uma aula. E, diz assim, é verdade.